Obrigada, Fernanda. A cidade de Barbalha recebe a primeira edição do Bazar Solidário da Receita Federal até o próximo sábado, dia 9, e o valor arrecadado vai ser convertido em doações para três entidades que atendem pacientes com câncer. O Ceará é referência no transplante de órgãos e hoje foi lançada mais uma edição da campanha Doi de Coração, que destaca a importância desse gesto. E hoje, no Dia do Irmão, essa data fica ainda mais especial. Que lindo. Missão cumprida, hein? Ceará 2 de hoje fica por aqui. Um beijo grande para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho